você acha que faz parte do instinto da mulher ela já se adaptar, porque por exemplo se adaptaram a monogamia e aí elas podem novamente se adaptar ao dote e a poligamia que naquele contexto será benéfico a elas a leoa assiste o leão comendo seus filhotes se ela não assistir ela morre também as mulheres que sobreviveram foram aquelas que se adaptaram não é isso é, exatamente falou tudo, cara vamos para as perguntinhas dos bitcoins você viu o que aconteceu com o bitcoins ontem, Júnior? eu vi, cara, estou acompanhando todo dia você não está entendendo começou a comprar devagarzinho? comecei, cara, ó de novembro para cá, pelo menos uns mil dólares por mês magnata pelo menos isso não, cara eu tinha uma grana quando eu completei pouco mais de um ano que eu estava investindo no Fiat eu coloquei dinheiro lá botei dinheiro no fundo imobiliário na perda fixa eu botei dinheiro lá entendeu? mano, mas bateu depois um arrependimento, cara bateu um arrependimento eu falei mano, o que eu estava fazendo, cara? e é aquilo que você sempre falou, né, carinho? pagando para ser subdomizado estou pagando para ser subdomizado estou pagando para ser subdomizado pior do que tudo é você, mano era só era só eu ter acesso à informação, entendeu? era só saber que, mano eu pensei que o bitcoin era uma coisa era uma coisa assim tipo, putz é mais uma das formas de ganhar dinheiro não tinha noção do tamanho da grandeza do bitcoin como um todo, entendeu? desde então, cara eu estou na estou no movimento aí de colocar em bitcoin tira do sistema tira do sistema põe no bitcoin o bitcoin autocustódia ele muda a sua relação com sua mulher com seus filhos com seus pais e com o governo você tem que passar a ser respeitado como soberano que você é se você quiser ninguém erra de você você leva seu dinheiro para o caixão só vai receber um porcentavo seu que ele honrar não é isso? até o final não, eu falei para minha esposa, cara se um dia ela quiser separar ela vai embora sem levar um centavo só leva a casa pois é só o que ela conseguir pegar por causa da justiça feminista mas de resto sem condições mas eu queria que você falasse agora sobre o seguinte a gente teve essa semana ou foi semana passada? foi semana passada que aconteceu um grande crash no mercado tradicional por causa do Japão e a volatilidade do dólar e tal que chegou a bater 5,83 aqui no Brasil em real eu queria que você falasse cara a gente está realmente presenciando uma época que vai levar para o fim do sistema conforme nós conhecemos o sistema financeiro global? tem muita gente que prevê crash inclusive eu gravei um Cavendish é do Cavendish um episódio essa semana que ele prevê um crash eu acho que é imprevisível nem Jerome Powell ninguém sabe ninguém sabe ao certo quando é que essa porra vai cair e quanto vai cair o curto prazo é irrelevante o longo prazo é inevitável todo mundo sabe você sabe todo mundo adulto que está vivo hoje vai estar morto em 100 anos agora daqui a 5 minutos quem vai morrer é muito difícil dizer quanto menor o prazo mais imprevisível e mais irrelevante o que você pode dizer com certeza no longo prazo é que os estados eles vão se moralizar e reduzir o gasto ou aumentar o gasto? aumentar brutalmente nosso amigo Obarba vai aumentar ou reduzir a quantidade de moedas emitidas Haddad vai querer tributar mais ou menos Galípolo do Banco Central vai reduzir ou aumentar os juros pois é o que eles vão fazer é muito claro não escondem isso quem dizia que ia fazer uma coisa e fazia outra era o Bolsonaro o Lula está fazendo o que ele disse que ia fazer não é isso? exatamente o Bolsonaro falou que ia fazer milhares de moedas ele faz 70 leis feministas pois é e chega lá e diz que vai combater o PT e só indica petista Mendonça Cássio todos os petistas para todos os tribunais superiores pois é o Lula está fazendo o que ele disse que ia fazer a única chance desse negócio mudar é se o Lula morrer e o vice der o estalianato eleitoral chegar lá e privatizar e der uma de Fernando Henrique e dolarizar que é a tendência aí meu irmão rapaz como é que chama? pode não existir o mundo pode não existir daqui a um ano mas se o mundo existir daqui para o final dessa década e o PT continuar no poder Bitcoin é um milhão de dólares é tranquilo é um milhão de dólares um milhão de reais e daqui dólares eu não sei quanto é que vai ser não mas em reais deve ser bem mais cedo com certeza bem mais cedo o Lula no poder ainda acelera mais acelera você acha que vai sobrar o que para o Brasil por exemplo a gente já vê falando que daqui a pouco não vai ter mais concurso público daqui a pouco não vai ter mais como pagar os benefícios sociais os aposentados e pensionistas que são quase quase 40 milhões aqui no Brasil na Venezuela todo mundo recebe a questão é que não dá para comer dois, três dias vai para a fila do lixo do pão tem quatro fases da revolução tem a tomada de poder que foi o Mensalão e o Petrolão tem os expurgos está tendo expurgo está tendo oposição de opositores aí depois quando destruírem os opositores eles vão brigar entre si PSOL, PSDB, PL as linhas auxiliares do PT vão brigar entre si aí quando eles começam acima a taxa é uma contra-revolução aí tem a última fase da revolução que é a normalização no início da revolução francesa era tudo votado no final eles cororam Napoleão no início do soviético soviete é comitê era tudo votado em comitê e no final Stalin fazia a lista de quem ia morrer e acabou voltou a ter um soberano supremo você vê o regime lá na Coreia do Norte aquilo ali é um aqui absolutista não é isso sim é isso a gente está vivendo a segunda fase clássica das quatro fases da revolução a tendência é que quando eles terminaram de botarem Bolsonaro na cadeia ou ele morrer ou ele se submeter totalmente ou realmente uma tesoura como era o PSDB antigamente aí o PT vai para a próxima fase que é os expurgos você acha que essas indicações de Lula para o STF um monte de petista não queria que fosse o indicado dele todos os outros que não eram o cara que queria que Dino fosse ficaram putos mas não vão virar inimigo de Lula porque eles têm um inimigo comum não é isso? sim na hora que tem na hora que tem como é que chama referendo de desarmamento você vira o melhor amigo de todos os seus concorrentes se você tem uma loja de arma não é isso? eu vejo dois cenários pode ter o cenário venezuela e o cenário argentina o cenário venezuela é as urnas mágicas mantendo esse cara no poder a boca de urna deu 77% dos votos para o cara lá e 12% para Maduro e Maduro ganhou no oficial não é isso? ganhou no oficial pode acontecer as máquinas mágicas aqui e pode acontecer o cenário argentina qual o cenário argentina? o juiz o professor universitário o auditor fiscal o ministério público o autoburocrata num processo de hiperinflação de anos como aconteceu na Argentina ter o poder real de compra dele destruído 5, 6, 10, 12 vezes esse cara vai querer mais PT? você acha que o juiz petista lá da Venezuela da Argentina o professor universitário comuna lá queria mais Kirchner ou quer receber o salário dele dolarizado? ele quer saber do dele em primeiro lugar pois é vai dizer se lasque Kirchner eu quero meu salário em dólar não é isso que ele vai dizer? o juiz aqui para o juiz que ganha 10, 20 mil dólares aqui quando ele ganha 1.000, 2.000 dólares ele vai querer mais PT ou menos? meu Deus do céu a questão é se quando começar a hiperinflação daqui a 2, 3, 4 anos chegar aqui se realmente o topo do regime vai ter o poder de ignorar esse deep state de segurar a bronca pois é é isso que a gente vai ver daqui a uns 4, 5, 6 anos essa próxima eleição acho que o PT vai ver de boa agora a outra daqui a 6 anos eu acho mais difícil